Elivaldo Barbosa, amanhã a Câmara de Vereadores vai fazer uma homenagem a mulheres importantes aqui para a nossa cidade, né? Mulheres que transformam o mundo. Faz parte aí das ações da Câmara Municipal referentes ao mês de março, que tem o dia 8, como a homenagem universal às mulheres. Vamos então receber, estamos recebendo aqui a vereadora Terezinha Medeiros, que é a autora desta iniciativa. Vereadora, seja bem-vinda ao nosso Jornal do Piauí. Bom, vereadora Terezinha Medeiros, por que a senhora decidiu escolher e que critério utilizou para a escolha das mulheres que serão homenageadas? Como é que a Câmara promete abraçar as mulheres através dessas personalidades? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Queremos agradecer ao Joelson, ao querido Elivaldo, nosso muito obrigado à TV Cidade Verde por esta oportunidade de estarmos aqui falando para todos que estão nos assistindo e sabemos da grande audiência. O que nos motivou de fato, Joelson, a fazer esta propositura e aprovamos na Câmara este requerimento é dar, de fato, essa positividade no sentido de que as mulheres que têm um trabalho e que fazem a diferença positivamente para a cidade de Terezinha, com a sua contribuição, com o seu destaque na sua área, cada um na sua área. Nós apresentamos este requerimento e é importante ressaltar que foi aprovado pelos 29 vereadores e este objetivo é dar esse destaque maior a estas mulheres que contribuem para o crescimento da capital de Terezinha e que muitas das vezes nem mesmo estas mulheres se dão conta da dimensão do trabalho e dos serviços prestados que existem que elas desenvolvem na capital, seja na área jornalista, seja na área empresarial, seja na área política. Então, nesse sentido, nós estamos homenageando estas mulheres para que elas se sintam motivadas cada vez mais e que elas sirvam de exemplo para outras mulheres que também têm este serviço prestado à capital e à cidade de Terezinha. A senhora acha, por exemplo, que na política também há esse reconhecimento? As mulheres ainda precisam compreender mais a importância de ter representantes mulheres na Câmara, por exemplo? Sim, sim. Nós entendemos que há necessidade de uma conscientização maior, até de uma campanha, para que as mulheres se motivem cada vez mais, porque hoje, infelizmente, é uma realidade. Nós temos menos ou um pouco mais de 10% nas casas legislativas. É ainda muito tímida a participação efetiva da mulher na política. A senhora acha que há um campo ainda a preencher nessa área aí, né? Não tenho dúvida, Livaldo. Não tenho dúvida que há um campo ainda muito grande. Haja vista, só dando como exemplo, a Câmara Municipal de Terezinha, nós somos 29 vereadores e nós só somos 4 mulheres. Pouco demais. Muito pouco. É esmagadora a presença masculina e é preciso que este espaço seja preenchido e, para isso, a necessidade de que a mulher se disponha efetivamente a disputar uma cadeira na Casa Legislativa. Vereadora, a senhora é filiada ao PSL, que está aí às voltas, em busca da solução para a presidência ou para a direção do partido no Estado. Como a senhora se situa nesse debate, considerando que o vereador Luiz André, seu colega de bancada, está pleiteando a presidência estadual do partido? Livaldo, nós fomos eleitos pelo PSL ano passado, né? Na disputa de deputado estadual, federal, presidente da República. Houve um outro grupo, esteve à frente da gestão e do comando do PSL aqui no Estado do Piauí. Nós participamos da maneira que foi possível a gente participar. E, hoje, o PSL, infelizmente, está desarticulado no sentido da reorganização do partido, enquanto outros partidos já estão se organizando, preparando o partido, assim, efetivamente, para a eleição que se avizinha em 2020. O PSL ainda está nesse passo de compasso ainda de organização. O nosso colega vereador Luiz André está pleiteando e, com certeza, tem, terá o nosso apoio no sentido da organização, da nossa participação. A senhora teve que essa desorganização possa prejudicar as pretensões do partido em relação às eleições municipais do ano que vem? Eu não tenho dúvida, Joelson, que se isso efetivamente não acontecer, com certeza prejudica, sim, o partido aqui no Estado do Piauí. A senhora poderá deixar o partido nessa circunstância? Sim, sim. Até pela sobrevivência à questão política, né? Nós precisamos e fazemos um trabalho que já, hoje, é aprovado pela cidade de Terezinha e pela população. E nós pretendemos continuar. E, nesse sentido, se o partido não conseguir se reorganizar, nós teremos que buscar um outro caminho. Nós já recebemos vários convites e estamos avaliando, analisando e esperando, né? Para contribuir e a decisão da Nacional, para que a gente possa contribuir para esta reorganização do partido aqui na cidade de Terezinha. E eu queria agradecê-la, vereadora Terezinha, e parabenizá-la pela iniciativa de homenagear as mulheres amanhã. Nós é que agradecemos e queremos, mais uma vez, convidar a imprensa, convidar as famílias e as pessoas e o povo em geral para participar desta solenidade. É uma solenidade que vai acontecer amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Terezinha, onde 22 mulheres estarão sendo homenageadas pelo seu destaque no sentido do trabalho e pelas evidências do talento de cada uma no trabalho que exerce na capital de Terezinha. Muito obrigado, vereadora. Foi um prazer recebê-la aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Levaldo, você continua conosco? Parabéns pela homenagem, vereadora. Sim, com certeza, sim, Joelso. Obrigado.